Começa mais um Gordo Pedala, bom dia, nossa senhora! Esse negócio é horrível! Eu não consigo respirar! Começa mais um Gordo Pedala, tentando sobreviver Nessa época horrível que estamos vivendo, mas faz parte! Vamos fazer um pedalzinho, um girinho Uma coisinha só para poder girar as pernas, né? Porque, infelizmente, eu já estou há muito tempo sem pedalar E engordei mais ainda Complicou! Estou parecendo uma pipa já, umas linhonhas do Chaves já Vamos lá, vamos dar um rolezinho! Meu, respirar que isso aqui é terrível, mas eu vou tentar Eu vou tirar para falar com vocês, porque não dá para falar com vocês desse jeito Já se inscreva, dê like, dê joinha, curta o canal Meu Deus! Esse pedal é para mostrar que realmente fiquei parado Eu não pedalei Fiz um passeio leve Mais de um mês parado Nossa! E engordei pra caramba Terrível, terrível! Bora! A Aline hoje está tendo que carregar esse peso morto Tomando, né? É Reaprendendo a pedalar Mas ele está certo, ué Aff, Maria Nossa Senhora Tadinho, ele está há 90 dias sem pedalar Você já comeu pão com ovo de Páscoa? Por quê? Pão com ovo de Páscoa Pega o pão de forma, bota os ovos de Páscoa com pedaços Fecha com outro pão de forma Mas quem tem ovo de Páscoa ainda nessa hora do campeonato? Você pode comprar uma barrinha de talento e colocar Que já o tamanho sai do pão de forma Gordo cozinha com você Eu já engordei Gordei 10 quilos, velho E ó Eu poderia falar Imagina! Não dá nem para perceber Aline, já que estamos na terra do poeta Diga um poema Qualquer um Qualquer um, sem palavras Quando entro no banheiro Sinto uma sensação profunda O cocô bate na água e a água bate na minha boca Ah, eu não acredito Tem outro, tem outro Mas esse é fofo Esse é fofo Esse é fofo Vamos lá Estamos na terra do poeta Vamos lá Terra do poeta Parte 2 Poema Dom Pedro Total Totalmente esquisito Parece que eu nunca pedalei com speed Nossa Senhora Tá terrível Tentando chegar em um lugar aí com ela Que ela tá me levando né Que ela vai na frente Mas só que eu tô Nossa Senhora Tá terrível O gordo está se recuperando Voltando ó A tentar pedalar um pouquinho né Porque afinal de contas Tá meio complicado esses Tempos aí Eu tô cansadaço Pedalzinho até o tubo aqui Porque é uma estradinha aqui Um pouco mais reta né Pra ajudar o gordo Apesar de eu estar sendo xingado Pelas pessoas né Dona Aline aqui Ele tá falando Tá Reduziu minha média Não vou nem coçar Vou deixar o cúlculo e trava Pra não manchar minha reputação Reduziu minha média É difícil andar com essas cartarigas viu No caminho eu encontrei o Dom Wellington aí ó Quer dizer ele encontrou a gente né Que a gente tá mais devagar que não sei o que Verdade Mas faz parte Os gordo tentando retomar ó As atividades né Difícil Nossa Tá difícil pra caramba Até recuperar tudo É uma sofrência danada Tô estranhando a bike pra caramba Tá terrível Música Música It's all for you It's all for you Freedom Keep your ears to the ground We're talking about the freedom It's the best show in town It's the best show in town Freedom Do well Do well Do well Do freedom Degustando aquela belíssima água de coco Amine Larga, larga o WhatsApp ali Fala como é que o gordo tá Nossa, pelo amor de Deus, parece que eu tô no mesmo Brincadeira Mas é os pezinhos a mais Depois de uns três pedais ele volta no mesmo Vou perder os pezinhos a mais por três pedais? É mesmo, é? Como chama sua esposa? Karen Oh Karen, dá um só pão com ovo pra ele Para de fazer torta de carmuchas Pão com ovo Tranca ele no quartinho e só dá uma refeição por dia pra ele Tem coisa daquela dieta do buraco, você conhece? Mais um buraco, joga o cara lá dentro Com a água e uma bolacha de sal E aí você só faz água sem comida É, eu tô fitness agora Dieta do buraco Karen, ajuda ele aí, vai com ovo de Deus Paradinha básica para tomar aquela agulha de coco Deliciosa, maravilhosa Aqui ó, 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 que delícia Umas frutinhas aqui Como é bom, né? Ter essa liberdade de sair de casa Em vez de ficar confinado É dureza Mas são momentos que a gente passa Que vai passar Vai passar A gente pensa que é fácil A subida Maradita Meu Deus Eu subia tão rápido antes O meu é horrível Meu Deus Não teve condições É, Aline Mostra pra galera Como é que eu tô Afasta Quem nunca morreu subindo a CBC, ó Era uma vez um gordo É Tô legal, tô legal Valeu Venham curtir as delícias do pedal É só aqui É uma delícia Nossa Você sente a alma se esvaindo do seu corpo Ó o barato Você consegue, segura ela Não, não foge Não, não Vocês querem ir embora? Vamos pro inferno Vou ficar aqui Cara Eu tô começando a gostar de filmar desse jeito Deitado Quase morrendo Tá sendo ótimo Excelente Meu Deus do céu A minha bunda já tá gritando Já, já tá gemendo Eu tô sentindo o gosto do banco Aqui na garganta Meu Deus do céu Eu não quero nem encostar a bunda mais no banco Tá terrível Ah Como é bom pedalar Nossa Como eu tinha esquecido esses Prazeres da vida Que lindo É O masoquismo do cara E aqui em Serra Cibais do Gordo Que é dada Graças aos bons deuses Meu Deus do céu Gente, tô gritando pedalar com esse negócio aqui Rapaz, é difícil, mano Eu tava quase engolindo pano Foi caramba Tava aquelas puxadas de arca a boca Nossa senhora Pedal sofrido Pedal gostoso Mas faz parte, pessoas Eu vi bastante ciclista hoje Mas vamos dizer assim Eles não estavam pedando aglomerados Sempre foi grupuzinhos De duas a cinco pessoas De duas pessoas até cinco pessoas Pedalzinho em grupinhos pequenos Sempre assim Dois, três Até cinco Eu vi muita gente pedalando desse jeito Assim Mas pedalando um pouco, né Dando um rolezinho Todo mundo de boa Não deu pra ver Todo mundo Deu pra perceber que o pessoal Não tava pegando Rasgando, né Só aquele girinho básico Pra poder Dar uma distração, né No dia a dia Afinal de contas Essa porcaria Tem que tomar cuidado, né É Pessoas, ficamos por aqui Um beijo do Gordo Pra todos vocês Se quiserem mandar Videozinhos de vocês Pedalando por aí É só mandar para GordoPedalo ArrobaGmail.com Eu terei o prazer Imenso de mostrar As suas delícias Do pedal Ok? Até mais E tchau, tchau